Bom dia galera, ó, hoje o dia tá lindo, sol radiante e nós já estamos com o pé na rua eu e a Luísa estamos indo lá fazer nosso cabelito, dar uma arrumada nas madeixas e vou estar levando vocês com nós e olha que dia, sai Diana, sai, sai tive que entrar pra dentro porque senão ela pula nas minhas calças brancas e eu tô ferrada, né, Dianinha? agora aqui eu posso te dar carinho, vem isso, assim, mamãezinha, que linda, deu, olha essa pata molhada já foi dar os rolê dela tchau galera, e ó, cabelo da Lu, que lindo a gente fica bonito quando se arruma é, ó, verdade, vamos lá então que estão atrasados por favor, e? e ó, pessoal, com a chuva a nossa estradinha ficou esse trechinho não muito boa mas simbora devagarzinho e sempre agora eu vou desligar aqui pra mim dirigir, né e ó os campos, o dia tá lindo e maravilhoso não fica tão bonito quanto no ao vivo não fica bom trinta e quatro mas não é oito e meia quatro minutos faz diferença, quatro minutos eu levo pra sair daqui parece mais um novo que a avó, porque a avó é corcunda mas a avó, graças a Deus, tu vê a pele dela, é maravilhosa eu observando que tinha o pé dela, ela tava 78 anos, aquele pé tá lindo e não tá enrugada, né nada de bebê pessoal, cidade interior, não tem estacionamento essa hora aqui, nove horas oi, oi, cheio, tudo cheio, galera mas, ainda bem que é pertinho, tipo assim, uma quadra só, simbora ó, estacionamento, tudo feito pegamos, e eu tô como nossa, a gente veio muito rápido um espaço bacana, galera ó, top agora esperando e ó, galera cabelo arrumado ó, esse arrepiantito aqui, ó daqui a pouco baixa ó mas ó, sobrancelha feita eu e a Lu hoje foi nosso espadeiro foi a gente nem filmou nem nada, né nem filmamos mas, tá aqui, ó estamos com a velhinha tá, moramos no sítio mas, dignidade tem que conservar, né então vamos pra casa agora olha que linda é ela que grafota toda poderosa o pessoal da prefeitura vai arrumar aqui, ó a estradinha ó, coisa boa agora é só ficar top que eu espero aqui tava ruimzinha, né é, aqui tava pior é, mas aqui é uma melhorada ó, tá lá tirando aham e ó galera já estamos indo de novo hoje o negócio foi foi forte, né semana de manhã sendo agora estamos indo no aniversário ó eu, Lu tá escuro estamos indo pra jantar num restaurante vamos ver como é que pelo visto é é bom comida boa tá compartilhando com vocês aí há mais um restaurante aqui em Santiago vocês vão ver aí e vão deixar nos comentários se gostaram ou não e ó tá fresquinho friozinho isso aí e ó galera e aqui que a gente vai jantar confraria parre e eu tenho que decorar o nome porque é parrela parrela e a gente chegou um pouquinho antes vamos esperar um pouquinho 8h22 pelo menos umas 8h25 3 minutos não vai fazer diferença né não mas já vamos descer lá e ó galera o lugar é top demais ó galera outro dia por aqui estamos saindo de novo indo pra city pensa o calor e ontem a janta tava boa muito boa nem filmei pra vocês top fecha o portão, Lu pra nós e ó agora estamos indo na aula da Luisa de pismo e acabou que não rendeu a nossa semana ou é chuva ou é a saída que tem que sair e o homizito aqui trabalhou bastante né essa semana bastante tá até a coca cara assustada mãe faz um favor alcançam coisinha de um som de cima e a agora tá fazendo o próprio só aí vamos lá perto vamos lá perto vamos lá perto e aí o alô acerto acerto galope 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 isso vai a gente vai a gente vai a gente vai ó aí isso bate a perna forte aí agora viu o 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 pessoal que forte esse treino hein a gente fica até preencil imagina se cai não vai cair se Deus quiser né isso o o o o o o O pessoal agora muda de pista Bota o de galop E evoluiu pra caramba, né? Não O pessoal agora muda de pista Bota o de galop Bom dia, galera! Outro dia por aqui Passou alguns dias, ó, a cara inchada São sete e meia da manhã E nós estamos indo, o quê? Pra lidar Hoje é domingo, mas pra fora não tem domingo Não tem segunda O tempo tá bom A gente tem coisa pra fazer, a gente vai e faz E ó, finalizamos o galinheiro Graças a Deus A caixa d'água tá quase também Só falta fazer o encanamento Vou mostrar pra vocês, compartilhar Mas agora eu e o Cláudio estão indo lá pra lavoura Já plantamos mandioca Já plantamos um pouco de milho Agora a gente vai continuar plantando milho que tem ali Tô com mudinha de moranga cabotiá E outras ali pra plantar Vamos plantar amendoim Feijãozinho também Um feijão maravilhoso que eu trouxe de Curitiba E eu quero, não quero perder a semente Então a gente quer fazer a lavourinha E colher o ano que vem, né? E a dona Diana pegou ovo Achou ninho de ovos Galera, de novo Não, só observem Olha só, Diana Tu foi pegar meus ovos Olha só Hein, Diana 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 E olha aqui, galera Vê se eu posso com isso aqui, Diana Galera Vê se eu posso Tem até um cheio Nada Olha aqui E o pessoal fala Que depois do cachorro começar a aprender a comer o ovo Não larga mais Eu fico até meio que Tudo bem Eu não vou, né? Tipo, não vou fazer nada contra ela Lógico E fico tranquilo Porque se ela achou ninho de galinha E tem tantos ovos aqui Que come Que só não pode entrar no galinheiro Aí Aí o negócio vai ficar Feio Mas agora se ela achar ninho perdido Aqui que as galinhas colocam Não me importa não, gente Tem tanto ovo Que eles Não vou judiar Não vou fazer nada pra, né? Impedir dela fazer isso Infelizmente não Pegou o gosto Agora não larga mais Tô, galera Com meu balde novo Não tirei nem o preço dele Comprei esse balde aqui pra aguentar Aguentar o ritmo É um balde de alumínio, né? O meu gimbal Pra mim Colocar vocês No tripé ali E ó Tá? A budinha Comprei feijão Queria com casca Mas não achei Então eu peguei esse aqui Não sei se vai dar certo O pessoal Ó, os galos cantando O pessoal diz que dá Esse feijão aqui Um tal de feijão carnaval Eu trouxe de Curitiba Eu quero plantar E esse aqui Que é um feijão argentino Penso feijão maravilhoso Que é Também vou plantar Tirar a semente Porque o preto a gente tem Né? Bastante Lógico Meu chapéu Não pode faltar Vou até colocar o chapéu Ó E o cavalo do vizinho Tá ali, ó Não é o Tordilho Pessoal O Tordilho Tá aqui embaixo Cláudio Vai deixar ele aqui No pátio Pra comer um pouco Do pássio Porque tá muito grande É A grama tá alta Aqui A gente não teve tempo Dessa semana Essas duas últimas semanas De roçar aqui Então essa semana Amanhã, segunda-feira A gente vai pegar com tudo Promete sol aqui Pra região Então a gente vai roçar Vai deixar tudo limpo Porque a gente ficou Envolvida aqui Com o galinheiro Porque a gente trabalhou Que nem um condenado Pessoal Ajudando o tiozinho Ali pra fazer o galinheiro E a caixa d'água Então as outras coisas Ficaram pra depois E olha que bonitinho Que tá Pessoal, ó Galinheirinho finalizado Agora é só terminar De juntar as baguncinhas A gente juntou Algumas coisas ontem Mas ficou Então de tarde Nós vamos terminar De organizar Porque agora a gente vai lá Plantar Aproveitar que Tá o tempo Mais fresquinho E ó Como é que ficou Nosso galinheiro E a gente deixou Elas presas Estão de castigo Elas estão de castigo Porque senão Elas não deixam Pessoal A gente plantar O último dia O Cláudio teve que Vim Dar comida Pra elas aqui Despistar E descer lá Pra lavourinha Pra terminar de plantar Porque elas estavam lá Tirando a semente Da terra Mas eles estão Tudo doidinho Pra entrar Pra sair Galinha Com os pintinhos Já tem galinha No ninho Depois eu mostro O melhor pra vocês Quando eu soltar Elas Como que ficou Ali dentro Pessoal Pessoal Prendemos Os franguinhos Novos Pra gente Botar na panela Porque tá dando Briga lá Tá lá na gaiolinha Os três Mas ontem Quando a gente Transportou eles Pra cá Meu Deus Escaparam Vocês acreditam? Foi uma luta Pra nós prender eles De novo Depois vou lá Mostrar pra vocês Primeira vez Que as galinhas Ficam presas Na vida delas Aqui dentro O galinheiro Mas é só Por até meio dia Depois a gente Vai soltar Elas Pra vida normal E agora Vamos lá Plantar Pra depois Nós colher Né galera Ó Hoje eu botei O chapéu Amigas Bom dia Galera Ó Bergamota Quer vir pegar Meu Telefone Aqui Né Bergamota Ele é muito querido Ó Tá bem bonitinho Simbora galera Foco Porque senão A gente não Trabalha hoje Né Então Bora lá Bora lá Porque hoje É domingo Eu sei galera Hoje era dia De estar descansando Mas como a gente Tem muita coisa Ainda pra Fazer E aproveitar o tempo Que Depois começa a semana Com chuva A gente não rende E ó pessoal Essa é a nossa Lavourinha Ali no meio A gente plantou A gente plantou Mandioca E no lá Debaixo Milho Então esse aqui A gente vai plantar As morangas Cabotiá Batata doce As coisas Então Simbora Ó O Claudio Já tá lá Na lida Então vamos ver Ó pessoal Desisti De plantar Lá com o Claudio Porque eu lembrei Que eu fiz a micro Pigmentação Na minha sobrancelha E não pode pegar sol Então eu deixei ele lá Plantando a lavourinha dele Depois eu vou lá Filmar Filmei um pouquinho Pra vocês aí Mas depois eu volto Lá a filmar E compartilhar Com vocês Que tem bastante Serviço Ó São 20 pra Não Já são 8,5 Ó E assim Agora vou sentar Vou editar um vídeo Aqui ó E falando sobre A micro Pigmentação Da sobrancelha Fiz essa semana Nem mostrei pra vocês Na realidade Eu já tinha né Então eu retoquei Tem profissionais Que optam Em fazer Em tirar Despigmentar Com laser né A sobrancelha E fazer de novo A pigmentação Mas graças a Deus Encontrei uma profissional Maravilhosa Aqui em Santiago Que não precisou Fazer nada disso E ela retocou em cima E tava bem desenhadinha Minha sobrancelha A minha A da Lu A Lu nunca tinha feito Mas eu já tinha Uns 4 anos atrás Fiz a micro Da sobrancelha E a micro Da boca A da boca Tá saindo Ó Tem bem pouquinho E eu vou Retocar também A da boca Já falei com ela Já combinei Agora É daqui uns dias mais Quando abrir a agenda dela Já tá marcado Nosso horário Ó Aí eu vou fazer A micro Da boca Porque dá um real Se na boca E parece que tu sempre Tá de batom Sempre Passar batom Passa um gozo E deu Mas a sobrancelha Desse tom Aqui vai ficar A sobrancelha Fica um tom natural E realça o nosso rosto E também aproveitei Pra fazer a minha Progressiva Porque os cabelos Tavam feio Viu galera Tava feio Mas agora Ajeitadinho Fica melhor A gente optou E fazer Com A orgânica Que é Mais Acho que Da linha Vegana Aí agride Um pouquinho Menos O fio E não tem Uma vez Feito Progressiva É complicado Já tentei Fazer O processo De transição Ali Quando entrou A pandemia Cortei Curto Ele Ficou Os dois Anos Sem Progressiva Saiu Bem Mas não adianta O cabelo Crespo Que não é Bem alinhado Que é o Caso Do meu Ele nunca Fica Ajeitado Qualquer Ventinho Ele tá Espetadinho Pra cima E daí A gente Fica com Um aspecto Mais Desdeixado E nada Melhor Que um Cabelinho Arrumado Qualquer Roupa Que tu Coloca O cabelo Tá bem Ajeitadinho E é Isso E agora Vou Trabalhar Um pouco Daqui A pouco Eu volto Pra mostrar Pra vocês A lavourinha Lá Tchau Tchau E aí, pessoal, acabei de editar meu vídeo aqui, graças a Deus, daqui a pouco tá no YouTube às 20 horas, vou levar vocês e vou lá ver o que o Cláudio tá aprontando, se já plantou os milhos, se já tá nas batatas doces, e tá um sol, galera, quente, e hoje o dia promete, viu? Assim, ó, já falei pro Cláudio que aqui vai ter que ser assim, no inverno a gente vai ter que trabalhar de tarde, porque de manhã sempre tem sereno e tá muito frio, e no verão a gente vai ter que trabalhar de manhã, porque de tarde o sol tá muito quente, e hoje, ó, acho que tá fazendo nem sei quantos graus, mas tá calor, ó, aqui tá marcando 24 graus, mas é um bom esquentado, imagina de tarde, mas eu comentei com o Cláudio já 10 horas pra ele trabalhar só agora de manhã, de tarde dá uma descansada. Porque a gente tá com uns projetinhos aí novos, que logo mais, nos próximos vídeos, vocês vão estar acompanhando nós, então a gente tá dando um gás maior aqui no sítio, né, por esses dias, pra que a gente vá pra outra fase. Assim, aí vocês vão estar vendo e nós vamos estar compartilhando com vocês, e vocês vão gostar muito. Galera, quem é fiel aqui do canal, que não perde um vídeo, vai amar e eu vou ficar com o coração muito, 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 muito feliz de compartilhar com vocês essa experiência nova que a gente vai ter. Não vou dar spoiler aqui, mas vou deixar na curiosidade de vocês, então permaneça aqui com nós, que logo, logo terá novidades aqui no canal, que eu vou estar compartilhando com vocês. Então, bora pra lá, vamos ver o que o Cláudio tá fazendo. Então, deixa eu ver, vamos lá. Olha, hoje, domingo, galera, não fiz nada, não sei nem o que eu vou fazer de almoço. Então, agora eu vou, ó, as minhas roupas tão até aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ontem tava o dia, ó, não botei nem pra fora, agora já até tá seca, daqui a pouco eu vou recolher. Vioga. Espera, a Diana tem visita. Quem que é a tua visita? Ei, bonita, ei, bonita. Olha que se vergonha, não, aqui o cachorro do Zizinho é cachorro de todo mundo. É, querido, ele é muito querido, é, querido. Ai, ciumenta, tudo bem? Nossa, tão fedidos. E olha o dia bonito. E daí, já plantou? Tá lá, não tá lá? Vou pegar uma água lá pro Cláudio e, galera, eu não sei ver que nem bagunça, eu odeio bagunça, eu detesto, mas hoje, domingo, dentro de casa, tá tudo organizadinho, só minhas roupas pra dobrar ali do varal e tá tudo certo. Mas eu não sei ver o Cláudio trabalhar e não ajudar ele, galera. Ai, eu vim, já editei o vídeo, agora eu vou lá, solta quente. Vou lá, botei o chapéu, vou tentar ajudar ele a plantar. Ele acabou de plantar o milho, ele falou. E agora ele já fez o camaleão pra plantar batata doce. E eu vou ajudar um pouquinho ele. E daqui a pouco eu vou lá fazer almoço. E é isso aí. Não é fácil, galera, plantar, entendeu? E nenhum trabalho é fácil, né? Então, galera, ó, quando você vê alguém que prosperou na vida, de duas, uma, ele roubou. Mas eu acredito que roubando a pessoa não é próspera. É muito trabalho. Então, não inveja e corra atrás. Já dá pra começar a plantar, Cláudio? Oi? Já dá pra começar a plantar? Pega a inchada pra fazer os camaleão. Tá bem. Olha, está tudo muito. Tchau, tchau, tchau. E olha pessoal, já plantamos duas carreirinhas, recei duas e falta ainda mais, não é fácil? E quem disse que seria fácil? Simbora, seguimos aqui, olha. E olha pessoal, vou dar um banhinho na Diana, aproveitar que o tempo tá quente, tá o sol quente, ela nem sonha. E vou tá mostrando pra vocês. Vem cá, amiguinha, querida, 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 querida. Que isso, que gostoso esse banho, olha, olha que gostoso esse banho. Nenha, que gostoso, tá tudo, me descarga de pulgas, nenha, de bicunha, e tá calor, e tá muito calor. Tá muito calor, é, querida, 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 querida. Olha que gostoso, né, querida, querida. É, vamos gastar um litro de shampoo, né, Diana. Vamos gastar um litro de shampoo, né, Diana. Olha, querida, querida. Não ficou um banho Aquele banho Mas consegui Ela estava cheia de terra Olha a felicidade dela Ainda bem que é na grama Imagina se fosse na terra Um banho renova Meu Deus Mas ela estava louca para fugir Próxima vez eu vou ter que prender ela Eu fiquei segurando na coleira Ai, cansei, galera É assim, ó Cansei, viu? O sol está quente Agora eu vou pegar o tordilho Tentar dar boi no tordilho Vou pedir para a Luísa me ajudar Não, 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 não O sol está quente O sol está quente O sol está quente Não, 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 não Isso é melhor Oh, eu não sei o que é que é bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto